Inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down é tema de roda de conversa no Superior Tribunal de Justiça. A assessoria está há quase um ano com a responsabilidade de pensar ações para acessibilidade e inclusão no tribunal. Nós temos um contrato com a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E eles hoje desenvolvem atividades nos gabinetes dos magistrados e também na higienização de documentos. Mas a gente pode mais, a gente tem como expandir essas atividades. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual. Para discutir formas de incluir essa parcela da população no mercado de trabalho, O evento contou com a presença de especialistas, que apresentaram a importância da acessibilidade nas empresas e órgãos do governo, o que diz a legislação sobre a oferta e garantia de vagas para os deficientes e os desafios de incluir os deficientes intelectuais no mercado de trabalho e no serviço público, adaptando as provas para as necessidades deles. A nossa Constituição da República fala lá no artigo 37, inciso 8º, que serão reservadas vagas para pessoas com deficiência, né? Mas esse artigo 37, ele tem outras colocações que dizem, olha, a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência intelectual também tem o direito cidadão de acessar o concurso público. Eles precisam de apoio. Não adianta eu fazer a preparação dessa pessoa para ir para o mercado de trabalho e abandoná-lo lá, sem apoio, sem a sensibilização dessa empresa, desse órgão público, sem sensibilizar a pessoa que vai trabalhar com essa pessoa com deficiência, como tratar, porque às vezes acham, ah, eu vou só deixá-lo aqui porque eu preciso cumprir a lei de cotas, mas não vou dar trabalho nenhum porque, tadinho, ele não sabe desempenhar função nenhum, negativo. Ele está ali para ser inserido no mercado de trabalho e para ser incluído na sociedade. A Jéssica é um exemplo de como a inclusão é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Ela tem 26 anos e desde 2013 trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ela é fotógrafa. Trabalhar para mim, eu sinto valorizado e reconhecido a minha vida profissional.